Maurinho, depois desse negócio... Tá ali em cima ali ó, mas tá cedo ainda, rapaz. Não, tem que chegar, vou ver, muita dificuldade. Que daqui ali? Música Tem que ser adianta que vem na cidade Se a felicidade não quer acompanhar Da noite paulistinha, do meu coração, da noite eu te amo, eu te amo E a marcaria, a minha passarada, a minha salva-lada, a coragem da minha E oitado, o sol, a minha salva-lada, a minha salva-lada, a minha salva-lada E o amor é meu dano, o gato derrindo, sabe a canção, não sei que te vá E o amor é meu dano, o gato derrindo, sabe a canção, não sei que te vá Mas não me convém, eu tenho pensado Eu vivo com pena, mas essa morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando e hoje eu soltando Alguém tá chorando, morado e ligado Que saudade imensa, no canto e no mar Lama do recanto, me corta o seu filho Ao domingo eu lia, fazia a vida boa Nas vidas uma boa, onde a voz cristalina E eu tô se lembrando daquela sessão Onde tinha dano, foi a minha das meninas Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria O mundo hoje em dia, fazia a felicidade Eu tô contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado, mas não te vi Pra minha mãezinha, eu celebrarei Eu já me cansei de tanto sofrer Essa madrugada estarei partida Na terra querida que desejo nascer Na outra sonhão, o galo cantando Foi amor e ano, no escurecer A lua prateada, dentro da estrada A real faz molhada, desde a noite esse dia Eu preciso ir, na vez do ali Pois lá que nasci, lá quero morrer Aca! Tipa, eu cualquier coisa Eu espero, eu ando Eu espero, eu gostei Eu muito e assessor Eu falo isso Eu espero, eu ganho Eu tenho medo Ô Manel Ô Manel Ô Manel Você está estranhando? Ô Manel Não é forró não, hein? Não. Meu, meu... Um, dois, não toquei barba aqui. O meu... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL